O Campos Neto conseguiu o que ele queria, né, Débora? Que é basicamente forçar todos os diretores do Banco Central a votar pela manutenção da taxa de juros sobre o risco de ser taxada pelo mercado como inflacionário, inflacionista, vamos dizer assim. Porque estava tudo normal. Até um mês e meio atrás, um pouco antes da última reunião do Copom, quando ele começa a falar que não acreditava que ia ter um espaço tão grande para cortes de taxa de juros. Ele falou isso sem avisar ninguém. Deixou todo mundo aí perdido. Toda a diretoria do Banco Central não foi avisada, não tinha sido combinado antes. Só que os indicados na gestão anterior, aqueles mais fiéis, vamos dizer assim, ao Roberto Campos Neto, seguiram aí a vontade do mestre e acabaram votando aí para que realmente o Roberto Campos Neto acertasse aí na sua profecia autorrealizável, né? Então, aconteceu isso. Daí teve esse racha, esse racha aí gerou muita suspeita e até uma certa descrença aí em relação à metade dos diretores do Banco Central, aqueles que votaram por uma queda maior da taxa Selic. E aí, depois, o Campos Neto já começa aí a falar sobre pressões inflacionárias, sobre situação externa muito complicada, que agora tinha acabado o período de queda de taxa de juros, que deveria ocorrer manutenção. E aí, trouxe todo esse cenário negativo aí para a economia brasileira, trouxe esse risco fiscal aí para os noticiários, esse risco fiscal que está muito alarmante aí, que basicamente aí é uma gritaria sem muito sentido, mas ele conseguiu vender a sua proposta. E aí, as expectativas de mercado, vulgo mercado financeiro para a inflação, estouraram e aí ele conseguiu fazer o que queria, que era acabar com a queda da taxa de Selic aí nesse momento. Então, é uma das últimas reuniões, a gente tem até o fim do ano com o Roberto Campos, mas ele conseguiu o que queria, ele vai ser o vencedor hoje, basicamente, ele vai conseguir manter e basicamente vai ter unanimidade aí, porque colocou a diretoria nova, os novos membros da diretoria na parede, sob o risco de ser mal visto aí pelo mercado. Então, ele conseguiu, né, Débora?